Eu queria agradecer aqui a presença de todos vocês. Temos, neste momento, 18 pessoas na reunião. É sempre alguma experiência diferente que a gente está vivendo nesse momento difícil. A gente aqui hoje, na realidade, está fazendo um pré-lançamento de um projeto, uma campanha importante, de uma parceria muito interessante que a gente está construindo ainda, entre a Unicamp, a Prefeitura de Campinas e diversas empresas, organizações da sociedade civil que se uniram neste momento tão difícil que a gente está vivendo que tem muita gente com muitas dificuldades, passando fome mesmo, com dificuldades para ter materiais de higiene básica. Então, a gente está se unindo aqui com o objetivo comum de tentar oferecer o mínimo de ajuda possível e organizar, gerar valor com a participação dessa universidade que tem eu cuidado com essas pessoas que realmente, neste momento, estão precisando muito da ajuda de toda a sociedade. Então, queria passar aqui, agradecer em primeiro lugar a participação de todos vocês, agradecer aqui a participação do IOAV, da Comemos, naturalmente aqui a Eliane, secretária aqui de Campinas, que logo depois vai falar, então, passo a palavra aqui ao Marco Aurélio Lima, que é o diretor executivo do Planejamento Integrado da Unicamp, que está coordenando essa iniciativa. Então, Marco, por favor. Obrigado. Eu vou dividir a tela com vocês rapidamente aqui, simplesmente para a gente entrar no site da campanha. Eu gostaria, obviamente, de iniciar esse assunto agradecendo aos participantes estarem aqui, especialmente a Secretaria Municipal de Assistência Social, de pessoas com deficiência e direitos humanos da cidade de Campinas, a secretária Eliane José sendo a secretária dessa ação e chamando a atenção que o que nós estamos fazendo, o pedido feito pelo doutor, pela universidade, foi que nós, de alguma maneira, ajudássemos essas pessoas que já estão voluntárias, muitas delas são 26 mil famílias cadastradas abaixo da linha de pobreza, isso aí já é o desafio cotidiano da Secretaria de Assistência Social, além daquelas pessoas que mediante o isolamento social perderam sua fonte de renda e tudo mais, então a universidade se propõe, através da Unicampo Solidário, as cestas básicas, a tentar fazer o possível para ajudar a chegar alimentos para essas famílias. E a estratégia construída envolve vários atores, a DEP, que é a Diretoria Executiva de Planejamento Integrado, que numa das suas missões era ajudar não só a universidade a se planejar territorialmente, mas ajudar que esse planejamento fortaleça a integração dos mais diversos projetos internos ao entanto. A outra missão dessa Diretoria é conversar mais com a cidade, é, de alguma maneira, criar pontes com a cidade, com o estado de São Paulo e fortalecer a Unicampo como uma prestadora de serviço na forma como a gente é. E é isso que traz desse assunto foi a escolha dessa estratégia. Então, vocês vão ver que além das empresas que já prontamente se propuseram vão ajudar a Combral que não está aqui mas vai estar no lançamento oficial porque estão ajudando no cadastramento eletrônico da população de Mirage através de Serumar vão fazer voifers eletrônicos para ajudar e fortalecer a entrega de bolsas para essas famílias e ela tem uma parceria muito grande com a Semparar então a Semparar vem junto tem uma filha da Unicamp que é a iFood que tão logo ficou sabendo da campanha já orientou uma campanha nacional que eles têm para fazer entrega junto à Secretaria e nós temos além disso esse projeto com membros que hoje vocês vão ver que nós estamos festejando a primeira entrega de um lote de cestas ao Banco de Eventos e nós estamos aproveitando para festejar também uma estratégia que o projeto com membros que é uma parceria que está sendo construída dentro de um outro projeto de integração que é o Hub Internacional para Desenvolvimento Sustentável e a Comermos tem por estratégia minimizar desperdícios de alimentos e a presença deles nesse assunto já fortalece de alguma maneira a relação com a universidade e com esse projeto maior e hoje nós estamos festejando um depósito que eles estão fazendo na conta da FUNCAMP que é uma outra parceira super importante para o projeto no valor de 10 bilhões reais então esse projeto o que ele tem como estratégia nós Unicamp nós não definimos o objeto de entrega nós não definimos o público alto nós entendemos que essa responsabilidade é de quem costuma fazer isso cotidianamente que costuma analisar os dados da cidade que é a Secretaria a Secretaria de Assistência Social e aí o que nós decidimos então fazer a gente compra as cestas e entrega essas cestas no banco de alimentos e o banco de alimentos que tem o cadastro de diversas instituições que tem prestado auxílio à Secretaria retiram essas cestas e entregam para as famílias vulneráveis então esse é o espírito da ajuda mesmo a nossa comunidade é uma forma como a gente tem orientado nós estamos registrando as carências das famílias associadas ao Unicamp e na Secretaria para que a estratégia da cidade saia fortalecida do processo que a gente está passando agora então esse é o espírito só para eu terminar já falei demais do ciclo de reunião pública nós já tivemos vou mostrar uma certa prestação de contas aqui nós fizemos nós já arrecadamos 38,539 já sei que os 10 mil vindos do projeto comendo já vai ser incorporado daqui a pouquinho nessa página conseguimos comprar logo de cara 386 cestas quando o número estava menor do que esse e esses 386 cestas básicas que no fundo nós estamos falando de 4 toneladas aproximadamente 4 toneladas de composição desse alimento até produtos de limpeza aqui tem a composição da cesta ela custou 52,50 cada uma delas e nós já compramos 20 mil reais do valor arrecadado nós já estamos prontos com os 10 mil e mais do que a gente sabe que está chegando nós vamos comprar outras 500 que devem chegar logo em seguida e aí então esse é o projeto já está andando já está funcionando e nós já temos um dos nossos não aparece como apoiador mas aparecerá como um grande voador é o Itaú Social o Itaú Social já vai fazer um repósito de 1,2 milhão de reais para a nossa campanha para atingir essa população carente eles vão fazer isso no formato de três prestações a primeira será feita no final de maio depois outras duas em seguida permitindo a compra de 7.600 cestas básicas por mês então isso já é um número substancial é quase 28% das famílias registradas no período mas tem grandes desafios nessa campanha na semana passada foram cadastradas 9.009 famílias entre essas 9.000 algumas talvez já estejam cadastradas mas o número obviamente mediante essa situação está aumentando bastante eu tenho que chamar atenção de que tudo isso está acontecendo com apoio muito forte da FUNCAMP a FUNCAMP é uma fundação que apoia o desenvolvimento da FUNCAMP e a FUNCAMP se prontificou a fazer toda a gerência financeira desse assunto então eles nos ajudaram a criar o site depois tem uma empresa chamada que está fazendo otimizações do site também gratuitamente e através da FUNCAMP nós pusemos isso no ar rapidamente com uma lógica que é essa que vocês estão enxergando de prestação de contas depois eu convido na divulgação as pessoas a acompanharem o que está acontecendo e é isso então gostaria devolvo agora a palavra para o doutor e agradeço muito a presença de vocês e o momento de hoje é esse aqui é o momento em que o Banco de Alimentos recebe a primeira o primeiro conjunto de cestas básicas dessa iniciativa Bom, obrigado Marco vou passar a palavra aqui a Eliane Bom, boa tarde a todos boa tarde a todas que estão aí conosco nessa videoconferência nesse momento já agradecendo ao nosso reitor Marcelo trago aqui um abraço do nosso prefeito Jonas Donizete a você e a todos que estão aqui conosco nos acompanhando e agradecendo imensamente a oportunidade de estar nessa parceria com a universidade a universidade ela tem um papel importantíssimo não apenas da produção de conhecimento mas também de nos ajudar nos territórios da cidade a colocar em prática todo esse conhecimento e nos proporcionar também expandir as nossas capacidades de atendimento no âmbito das políticas públicas nós falamos isso em diversos momentos não é Marcelo em várias atividades que já fizemos juntos mas agora estamos tendo a oportunidade de fato de entrar na vida das pessoas literalmente na casa das pessoas com os alimentos que nesse momento são fundamentais o município de Campinas ele tem desenvolvido políticas públicas importantes mas nenhum município do país estava preparado para essa pandemia e para os impactos que essa pandemia está causando nos lares brasileiros e é por isso que nós precisamos além de cada vez mais aperfeiçoar as nossas próprias práticas como poder executivo também contar e estimular a solidariedade por meio de plataformas ou instituições que também tenham essa capilaridade de comunicação e diálogo com toda a população então estar com a Unicamp nesse momento é uma vantagem imensa e pela credibilidade que a Unicamp tem nós também sabemos que essa informação e essa possibilidade de ampliar essa solidariedade pode ser muito mais efetiva então Marcelo meu muitíssimo obrigado a você ao Marco Aurélio que está comandando aí o DEP todo mundo que compõe o DEP a Funcamp e também como já foi dito e bem esclarecido pelo Marco Aurélio está se disponibilizando a ser um gestor financeiro dessa parceria que é uma atividade fundamental para o que se pretende e o que se realiza a partir de hoje com as compras e o recebimento dessas cestas por meio do Banco de Alimentos toda a equipe que está colaborando com o georreferenciamento deste cadastro deste cadastro que nós gerenciamos e este novo cadastro também que está surgindo através do nosso 195 pontos de distribuição de instituições que foram legitimadas por nós no âmbito do Banco de Alimentos para nos auxiliar é importante mencionar que nós trabalhávamos com um rol restrito de instituições antes da pandemia e nós tivemos também que fazer uma ampliação dessas possibilidades de pontos de distribuição para chegarmos mais rapidamente e mais próximo das pessoas que estão com essa necessidade alimentar e esse georreferenciamento proporcionado pelo Vanderlei pela equipe vai nos colocar uma possibilidade ainda melhor de avaliar essas necessidades das famílias em tempo real nos nossos territórios e agradecer também a todos os parceiros que compõem essa parceria já citados pelo Marco Aurélio que facilitam esse processo todo e tem aqui neste primeiro momento um start da apresentação com a Unicamp com a campanha da Unicamp Solidário então é um primeiro momento que depois nós vamos dimensionar ainda mais com o lançamento oficial mas já fica aqui o registrado o meu agradecimento a todos esses parceiros pelos recursos já empenhados já colocados nas possibilidades de compra e que com certeza também vão possibilitar que a gente amplie a nossa capacidade de atendimento foi bem mencionado nós temos um cadastro que nós ampliamos nesse momento para trabalhar com a política pública de segurança alimentar que é o cartão Nutrir então nós estamos operacionalizando mas existem muitas famílias que não eram consideradas em vulnerabilidade social e que agora passam a estar em vulnerabilidade social e que precisavam de um outro aporte de uma outra possibilidade de serem atendidas nas suas necessidades nutricionais e essa parceria ela vai proporcionar e nós cheguemos a esse montante de nove mil famílias já cadastradas e que como bem pontuou o Marco Aurélio pode ser que suba porque quanto mais tempo nós fiquemos em isolamento mais tempo nós fiquemos em quarentena mais famílias começam a ficar em situação de vulnerabilidade então muitíssimo obrigado a todos acho que esse momento ele marca ele é um momento histórico pela importância que essa parceria está se desenhando está se colocando o desenho dessa parceria e também não tenho dúvida vai ser referência não só para os nossos próximos passos no município mas também referência a outros municípios então o que vocês estão fazendo é uma política pública de escala e que eu acho que se pretende ser aí cada vez mais vanguardistas não só para o atendimento nesse momento mas que a gente possa aí perdurar no tempo fazendo com que outros municípios tenham também esse espelho de atuação Obrigado Eliane é uma satisfação poder realmente concretizar uma parceria que sempre são sempre em momentos normais digamos assim são sempre complexos de fazer imagina nesse momento que está todo mundo em isolamento foi mais difícil mas certamente também as coisas estão andando mais rápido até pela urgência que a gente tem queria também aproveitar que temos aqui a presença do Iwave se quiser não está que a gente não combinou um script mas se quiser falar acho que a gente tem aqui hoje também que festejar e comemorar e agradecer o depósito aí de 10 mil reais que foi trazido pela comemos então Iwave por favor Oi Marcelo obrigado e obrigado Marco e todos aqui que estão participando sim a gente fez hoje a primeira transferência como tiro de partida tomara em breve fazer muitas outras com mais zeros no final é um grande privilégio poder ajudar nisso e a gente está correndo muito para fazer impacto grande a gente está preparando tudo para conseguir fazer realmente milhões de pessoas então a gente nem fez também uma um lançamento oficial assim grande a gente está preparando várias marcas já temos retornos incríveis dos kits e da campanha e muitas pessoas pedindo para entrar e contribuir com a campanha e contribuir no kit e está indo em uma direção muito boa então a gente tem a gente está muito feliz com o caminho que isso está pegando e é isso a gente está aqui e vamos que vamos é para um momento alto assim a gente está aqui 24 horas 7 dias então é só o começo e um prazer poder ajudar muito bom obrigado Joab é uma satisfação também a gente tem aí eu não sei se vocês perceberam naturalmente temos aqui agradecer a FUNCAMP que está aqui participando também a Thalita está dizendo aqui que as primeiras 386 cestas justamente estão sendo descarregadas neste momento exato no banco de alimentos depois a gente pede para alguém que está ali tirar uma foto para a gente também poder registrar esse momento e eu não sei se vocês perceberam o Marco colocou aí a página no ar eu vou pedir para ele ou alguém colocar aqui o link para as pessoas lembrarem tem bastante espaço em branco embaixo dos participantes que estão aí colaborando colaboradores parceiros do projeto a ideia é que realmente seja um projeto que a gente tenha sempre mais parceiros entrando não está fechado não é um número fechado de parcerias quanto mais gente a gente tiver colaborando contribuindo vai ser melhor para todos então de propósito aqui a gente deixou muito espaço vazio embaixo para adicionar mais colaboradores mais doadores que sempre serão muito importantes é isso gente queria agradecer eu tenho particularmente as três outra reunião depois não sei se mais alguém quiser fazer uso da palavra podemos também aproveitar temos mais uns cinco minutinhos se não também a gente já encerra agradecendo a todos os que participaram alguém quer fazer algum comentário podemos deixar aqui aberto para comentários é só posso falar obrigado obrigado a diretora executiva da FUNCAMP em nome da diretoria da FUNCAMP o nosso diretor o professor Paulo está participando e só deixar registrado o imenso o imenso prazer da FUNCAMP a satisfação em colaborar com esse projeto parabenizar a universidade pela sensibilidade da da campanha de extrema importância e assim que o professor Marco Aurélio fez contato que foi uma segunda feira no horário do almoço rapidamente mobilizei a equipe para que a gente pudesse desenvolver o mais rápido possível essa página e começar a implantar esse projeto e acho que deixar registrado aqui o apoio da FUNCAMP como fundação de apoio à universidade estará sempre à disposição para colaborar e participar e contribuir para todas as iniciativas da universidade e reforço a satisfação em participar da importância e a grandeza desse projeto dessa campanha Obrigado, obrigado Cleusa então mais uma vez obrigado agradeço a todos vocês pela participação é sempre importante quem tem redes sociais utiliza né mecanismos de contato com as pessoas a cada semana a cada alguns dias é importante voltar a lembrar as pessoas dessa página agora acho que a gente também tem o papel de ir aos poucos divulgando cada vez mais estamos agora com confiança plena no sistema está tudo funcionando então aos poucos a gente vai aprimorando tem muitos projetos que eu tenho acompanhado que tem aí de de agregadores de lugares onde as pessoas podem doar acho que agora a gente vai ter que fazer um trabalho aí de formiguinha mesmo de ir divulgando o projeto seletivamente que as pessoas saibam conheçam é sempre um é uma dificuldade mesmo de de ter tantas necessidades nesse momento nós mesmos aqui na Unicamp este projeto que é de cunho social briga digamos assim entre aspas com outros projetos que a gente tem aqui na área de saúde na área de pesquisa ou seja a gente tem aí muitas atividades necessitando apoio nesse momento mas acho que é é um momento único até para o país para a gente ter essa participação da sociedade em termos de apoio a projetos importantes então agradeço mais uma vez novamente a prefeitura aos parceiros e a todo o pessoal e a equipe que tem se dedicado com afinco para que isto é é chegue no estágio que estamos chegando hoje então obrigado a todos pela participação e boa tarde tchau 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 Obrigado.